Seja bem-vinda ao canal Cia da Mulher. Eu sou a Jaque e hoje eu vou mostrar como eu faço a manutenção do meu Mega Hair de fita adesiva sozinha. Eu vou dar várias dicas importantes que servem também para outros tipos de Mega Hair. Eu estou usando um par de peças de cada lado, que a gente chama de sanduíche, porque as peças fazem meio com sanduíche com o cabelo natural no meio. Estou com eles há cerca de 50 dias. Veja como o cabelo cresceu nesse tempo. Para remover, eu uso o removedor e pó auxiliar da Megaplique. Primeiro, aplico algumas gotas no centro da mecha para abrir o sanduíche levemente com os dedos. Depois, introduzo uma parte do bico do removedor nessa abertura e vou aplicando o produto aos poucos, do centro para as laterais até sentir que as peças estão soltas. Para remover o resto de cola que fica no cabelo, é só aplicar um pouco do removedor, passar um pente fino, depois polvilhar o pó auxiliar por cima e passar o pente mais algumas vezes até sentir que o cabelo não está mais grudando. Fica sempre um pouco do pó no cabelo, mas ele vai sair na hora que você lavá-lo para reaplicar o Mega Hair. E vamos às dicas. A primeira dica é não deixar para fazer a manutenção após dois meses. O ideal é que você faça a cada 40 dias. Sabe por quê? Primeiro, é preciso falar que é normal que a gente perca cerca de 50 a 200 fios de cabelo por dia. A quantidade vai depender de pessoa para pessoa, do clima e outros fatores. E isso vai acontecer também na linha de cabelo ou mecha, onde você vai aplicar qualquer tipo de Mega Hair, seja ele de fita adesiva, tela, queratina, entre tantos outros métodos. Então, quando você remover o Mega Hair, ele vai sair com alguns fios soltos do seu cabelo natural, pois são os fios que cairiam normalmente mesmo que você não estivesse com o Mega Hair. Com o passar dos dias, a mecha onde você prendeu o aplique vai ficando penduradinha por causa do crescimento do cabelo. E cada vez mais fina, com menos fios, mais sensível e frágil. E o Mega Hair vai se tornando cada vez mais pesado para essa menor quantidade de fios remanescentes. À medida que você vai penteando o cabelo, prendendo no rabo de cavalo, lavando o cabelo, secando ele com o secador e outras atividades comuns do dia a dia, isso vai tensionando os fios, aqueles poucos fios que vão restando que eu acabei de falar. E essa tensão pode ocasionar a queda, a quebra dos fios, falhas e até alopecia. A segunda dica é evitar este tipo de escova com bolinhas nas pontas das cerdas. Ela engancha na base do Mega Hair, o que pode ajudar na quebra dos fios. Prefira escovas assim, sem as bolinhas, com cerdas macias. Elas passam direto pelo Mega Hair sem enganchar ou puxar o aplique. Isso vale também para qualquer tipo de Mega Hair. O motivo que eu gosto tanto do Mega Hair de fita adesiva é que eu posso respeitar o tempo de fazer a manutenção de até 2 meses sem ter que gastar com o salão para isso. Como eu uso apenas de 2 a 4 pares para dar uma preenchida nas laterais da cabeça, fica muito fácil, mas nós temos vários clientes que colocam até 20 sanduíches sozinhas em casa, ou com a ajuda da mãe, do marido ou uma amiga, apenas para posicionar as peças na parte de trás da cabeça, onde fica mais difícil a colocação, porque precisa ter bastante coordenação motora. Veja o depoimento em vídeo da Alexandra, que é a nossa cliente de muitos anos. Eu estou aqui para deixar meu depoimento sobre o cabelo Mega Piclin, a extensão. Eu peguei a de 65 vermelho e assim, muito rapidinho chegou. E eu mesmo coloco, porque é muito simples de colocar. Então, durante muito tempo eu paguei cabareleiro para colocar. Eu usava outros métodos e agora eu mesmo coloco, porque é muito simples e maravilhoso. Uma qualidade tremenda. E aqui, cabelão grande. Recomendo. Super ultra recomendado, vale muito a pena. A terceira dica importante, no caso do Mega Hair de fita adesiva, é não deixar a base com o adesivo velho de molho no removedor. Se você deixar, o adesivo vai se diluindo no removedor. E a cola passa então para o cabelo da região próxima da base, deixando os fios melecados e grudados. Ficando bem difícil depois de você solucionar isso. Então, a melhor forma de remover o adesivo velho da base é com um pedacinho de papel toalha, grudando ele e puxando com cuidado o adesivo velho para não rasgar nem danificar a base do aplique. Para substituir o adesivo, você tem duas opções. Os adesivos em cartelas, que você pode remover da cartela e aplicar na base assim. Ou pode retirar o papel do adesivo e grudar a peça na cartela dessa forma, retirando ela apenas na hora em que for recolocar o Mega Hair. Ela já vai sair com o adesivo grudado na base, pronta para ser utilizada. Outra opção são os rolos de fita adesiva. Este tem uma largura ideal que permite dobrar o rendimento do adesivo, pois você consegue utilizar cada pedaço para duas peças, colando elas dessa forma. Daí é só recortar direitinho e fica pronto. A tesoura pode ficar um pouco grudenta, mas você limpa ela com um pouco do removedor em um pedaço de algodão. Eu já lavei o cabelo e agora vou secar bem para fazer a recolocação das peças do Mega Hair. Você pode ver que não ficou nenhum resquício de cola ou do qual auxiliar após a lavagem. Como eu não quero alongar, apenas preencher as laterais e deixar o Mega Hair no mesmo tamanho que o meu cabelo, eu meço para que ele não passe das pontas do corte. Divido então o cabelo nessa altura, prendendo a parte de cima com um grampo e deixando a linha da divisão bem retinha. Para colocar as peças, existem duas formas. Você pode testar as duas e ver qual você se adapta melhor. A primeira forma de aplicar é colar a primeira peça abaixo da divisão, apertando bem a base para o adesivo grudar nos fios de cabelo. Mas você deve deixar pelo menos uns 3mm afastado da raiz. Caso contrário, vai fazer tração e ficar desconfortável, até mesmo dolorido. E isso não é saudável para o seu cabelo natural. A peça deve ficar assim bem maleável. Com o cabo do pente, você vai remover o excesso de fios, aqueles que não ficaram grudados no adesivo, para que entre as peças permaneça apenas uma linha bem fina de cabelo. Se você deixar muito cabelo entre elas, corre o risco de não colar direito e escorregar. Após isso, cole a segunda peça bem embaixo da primeira, dessa forma, apertando bem o sanduíche. Lembre que deve ficar assim maleável e confortável. A segunda forma de fazer a aplicação começa igual. Faça a repartição na altura que você deseja e prenda o cabelo no topo. Agora, você vai separar uma linha fina de fios para ficar entre as peças. Posicione a primeira peça por baixo dessa linha com o adesivo para cima. Cole os fios com a ajuda do cabo do pente. Remova os fios que não ficaram grudados. E cole a outra peça exatamente por cima da primeira. Eu prefiro a primeira forma de colocar. Para fazer sozinha, eu penso que é a mais fácil. Então, vamos passar mais rápido aqui a colocação do outro lado da cabeça para recapitular todo o processo. Você pode ver que a cor do Mega Hair não é exatamente a cor do meu cabelo. Mas isso não tem importância porque ele se mistura ao meu cabelo dando um efeito de mechas. É muito legal poder acrescentar mechas ao cabelo sem ter que pintá-lo. Isso é muito possível de se fazer com apenas algumas pecinhas do Mega Hair de fita adesiva. Este que eu estou usando é da linha Gold. Vou deixar na descrição do vídeo aqui embaixo um link onde você pode conhecer as três linhas de qualidade de cabelos que temos disponível na Cia da Mulher. Também vou deixar um link do nosso artigo completo no blog Dicas Mega Hair. Sobre a técnica de fita adesiva com muitas informações além destas no vídeo. Como as pontinhas do Mega Hair ficaram um pouquinho além do comprimento do meu cabelo, eu vou dar um corte de leve com a tesoura apenas para nivelar as pontas. E agora o gran finale. A quarta dica que eu tenho usado bastante depois que fui ficando com mais cabelos brancos. Como a raiz do meu cabelo já cresceu quase dois centímetros desde a última vez que eu fui ao salão, e eu ainda quero esperar mais algumas semanas para retocar as luzes, eu uso um spray de retoque de raiz para dar aquela disfarçada na idade. E ele também pode ser utilizado na base do aplique, caso você tenha a raiz do seu cabelo mais escura como a minha. O pigmento só vai sair quando você lavar com shampoo. Olha como deu uma preenchida excelente nas laterais com apenas quatro pares de peças. E eu posso prender o cabelo tranquilamente num rabo de cavalo ou coque. Por hoje é isso. Espero que você tenha gostado das dicas. Lembrando que, para comprar, é lá no site ciadamulher.com.br. Nós enviamos para todo o Brasil e também outros países. Os links estão na descrição deste vídeo. Um beijo e até a próxima!